Você deve estar se perguntando se, depois de tanto tempo, a franquia Jogos Mortais permanece relevante, permanece interessante. O décimo filme está aí, já disponível para você assistir, e ele é um tanto curioso porque ele é diferente dos demais filmes. Se trata de uma obra de vingança, algo digno do que o Quentin Tarantino costuma fazer nos seus filmes. Então hoje vou falar sobre Jogos Mortais 10. Se você quer saber, fica aí comigo. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você não está inscrito ou inscrito no canal, muda isso imediatamente se inscrevendo. Também sou autor de dois livros, O Edifício Alvorada e O Almoço de Natal. O link deles está disponível aqui na bio. Se você gostar de mim, focar a minha cara, vai lá, lê os meus livros e me ajuda a pagar boletos. Bom, Jogos Mortais 10. Eu vou confessar para você que eu não vi no cinema. Por que eu não assisti no cinema? Eu pensei, olha, o trabalho que eu vou ter para ir no cinema, para voltar para casa, não vale a pena. Não estou a fim de dedicar meu tempo para a série Jogos Mortais. Chega, já deu. E por que eu tive esse sentimento? Durante muitos anos, eu gostei muito mesmo dessa franquia. Eu achava o primeiro filme maravilhoso, o segundo bom também, depois ia decaindo. Mas eu fiz uma revisão recente. E essa revisão incluiu até o último, o Espiral, que eu gosto. Apesar das pessoas falarem tão mal, eu acho que é um filme legal, tá bom? Mas eu fiz essa revisão e eu confesso que até o primeiro filme, ele caiu um pouco no conceito. Eu achei o roteiro digno do Prison Break, sabe? Uma coisa meio sacada, exagerada, forçada, em que as coisas vão se conectando de uma forma um pouco absurda. E tudo bem, Jogos Mortais é sobre isso. Jogos Mortais são as mortes mirabolantes, esse roteiro que a gente achava espertinho, mas na verdade ele é sacana mesmo. Enfim, eu fiquei um pouco broxado com a série. Mas o décimo filme, só para você ter ideia, durante meia hora da obra, A gente tem o nosso herói, o John Kramer, herói, procurando a cura para o câncer dele. Então, são momentos assim com o sol se pondo, momentos ali de esperança, de nossa, eu vou me curar e tal. É um negócio curioso para ver em Jogos Mortais. Bem diferente mesmo, é um choque quando a gente coloca assim. E aí, o que acontece? O John Kramer acaba descobrindo que existe ali um tratamento alternativo, disponível em outro país, que pode ajudar ele a curar o câncer. E ele vai atrás, todo feliz, coração aberto, assim, mas ele descobre que na verdade era um golpe. E aí, gente, o próprio filme fala isso, de todas as pessoas no mundo, você vai tentar dar um golpe no John Kramer? E é sobre isso, né? As pessoas se deram muito mal tentando aplicar um golpe na pessoa errada. Então, esses Jogos Mortais é muito sobre essa vingança do John Kramer contra as pessoas que estão ali, fizeram mal para ele, mas também fizeram mal para várias outras, porque é um golpe que estava ali tirando dinheiro de muita gente. Então, dito isso, né, com esse contexto, a gente tem um Jogos Mortais interessante e diferente, tá? Mas aí a gente entra naquelas coisas que não tem como fugir quando pensa em filmes da série. O diretor, o Kevin Grilbert, sei lá como é o nome do cara, ele já havia trabalhado nos Jogos Mortais de 2009 e 2010, que um era o final e o outro acho que era o seis, não vou lembrar, que são dois filmes bem fraquinhos, né, a verdade seja dita. E ele volta agora, é algo comum em Jogos Mortais, diretores irem e virem, ok? E ele meio que, na questão das mortes, até pelo contexto da narrativa, que não se trata de um espaço de controle, né, de uma zona de conforto do Jigsaw, as coisas acontecem de um jeito diferente. Desde o começo, por exemplo, todas as vítimas sabem que é uma vingança do John Kramer, porque ele aparece, ele fala com as pessoas, ele fala com as vítimas. Então, já é outro choque. E a própria construção das armadilhas não são coisas, assim, tão... bem boladas como nos filmes anteriores. Não significa que elas sejam fracas, mas são diferentes. Mas, se você gosta de filmes de terror e é fã da série Jogos Mortais, eu tenho certeza que esse décimo filme vai te surpreender. Acho que ele tá com uma das maiores notas da franquia e é muito justo, porque, de fato, se a gente for parar pra analisar, né, o primeiro filme é muito bom, porque foi o primeiro, porque foi o inventivo, né, porque foi diferente a questão da proposta ali, da dupla, né, naquela sala escura, com o corpo. Tudo isso é inovador, funciona muito na primeira vez. Mas, na medida que a gente vai revendo, a gente percebe que, uou, a minha impressão não corresponde ao que eu sinto desse filme hoje. E todos os outros foram enfraquecendo, foram ficando piores. O Espiral foi um sopro de novidade na série. Acho que... eu gosto do Chris Rock, né, então talvez eu seja influenciado por isso. E esse novo também vai nessa onda. Então, talvez, de fato, seja o melhor filme da franquia, mas isso eu quero perguntar pra você que tá assistindo esse vídeo até agora, se você concorda, seria Jogos Mortais 10 o melhor da franquia? Me conta aí nos comentários e a gente volta com mais um vídeo em breve. Beijo pra você. Tchau. 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 Tchau.